É o Walclimbing, mano. Walclimbing. 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 Walbaiano. Caralho, Walbaiano. Walbaiano, tu ressuscitou, mano. Bling. Caraca, Walclimbing. Walclimbing. Bling. Walquilmer. Jogou no Flamengo aí, ó. Opa, novo patrocinador aí, Rafael Mariano, yeah! Opa, galera. Ah, fantasma. Triste, né? Pô, já que eu já vim jogando pra cima já, pô. Gostou da curva ali, né, Doctus? Gostou. Adorei. Adorei. Essa aqui não foi tão boa, mas matou em primeiro ainda aqui. Mas vamos lá, quero ver se o Wal... ...Ryde. Walclimbing. Walclimbing. Caraca, mano. Eita. Cegão, Rui. Meu Deus. Já tem Brasil. É o bicho piruleto! É que, na moral, o bicho piruleto é quem foi o filha da p... Eu lembro, você lembra, Igor, quando a gente descobriu o bicho piruleto? É, tu tava lá em casa, tu lembra disso? Lembro. Tava eu e ele, a gente foi ver um vídeo do coelho. É. É. Do mano coelho, e aí ele botou o bicho piruleto com a cara dele. Caralho, cara. Ele ficou rindo pra caralho daquela merda, mané, na moral. Ai, caralho, eu errei a porra do buraco. Caraca, olha o paredão aqui. Olha o paredão. Ah, não acredito. Se fudeu? Mas peguei o chefe. Ah, tá, entendi aqui. Tá, subiu? Opa. Eita, eita. É aqui que tem que colocar a primeira pessoa aqui, rapaz. Ah, não é aqui, rapaz. É com a primeira pessoa aqui? Porra. Primeira pessoa aqui. Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu só vi o bagulho. Nossa, que foda, moleque. Vai, vai, vai. Devagar. Aí, bota a primeira pessoa mesmo, bota mesmo. Eu tô subindo, vai. Eu tô até subindo com a velocidade. Nossa, tá muito devagar o carro. É, tá bem devagar. Caralho, cadê? Nossa, tem hora que ele pega uma velocidade maneira ali. Vai. Caralho. Vai, caralho, é automático aqui agora? Nossa. Automático? Que bagulho zoeiro. Nossa, maneiro pra caralho. Sobe, filha da puta. Caraca, olha o tamanho do negócio. Ah, desce o prédio inteiro, velho. Que zéria. Doideira, hein. Acho que eu vou cair no buraquinho, tio. Opa. Não, não, ele pôs uma rampa. Vamos lá, vamos lá. Caralho, é automático essa porra? Caralho. Ah, não tá em automático não. O meu foi automático. Também, o meu também. E eu gostei. Caralho, bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Aí, gostou mesmo. Ai, jata, tá vendo? Você consegue. Tá ligado. Isso aqui gostei, Dinato, parabéns. Aí, gostei. Aí, você chama o skill test na próxima só pra... Só pra deixar a gente puto, né? Só pra não perder o costume, né? Entendi. Quer errar aí não, Aldeja? Ah, eu errei nas duas ali, cara. Já tô todo fodido nas corridas. Deve tomar cumba, hein? Caralho, não tá de fazer nada. Caralho, que pariu. Pati no poste e me fudiu. Vamo lá. Bora. Chegante. Hora do pulo. Bora, 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 bora. Salta os trussos. Vai. Vem, neném. Moleque, na hora que ele passa pela interseção, pela junção, ele vai a pressão, né? Sim. Pela inserção. É. Moleque, ele vai muito lento, cara. Muito lento. Aí vai chegar... Não, não, não. Vai, vai, vai. Pressão. E aí, DJ, travou aí? Tá lerdo. Caraca, eu travei também. Boa. Caralho, aqui. Ah, foi. Boa. Vamo lá. Vamo lá. Eu tô com isso. Me dá bem, vocês aí. É, agora eu vou chegar aí. Atomética agora. Em Brasa, em Brasa. Ah, eu errei no Atomética. Ih, rapaz. Caralho, como assim tu errou? Ah, não, 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 não. Ele errou também, cara. É, eu morrei no comecinho. Não, foi no final, cara. Foi na hora do Spiroc. Ih, rapaz. Olha o 3 aí. Ih, nossa. Ih, olha aí, olha aí. Olha aí, olha o caralhão aí. Olha o caralhão. Ah, cara. É, cara. Fala sério, eu tava dormindo. Ih, ih, maneiro. É, seria... Ai, caralho. Caiu o maluco aqui. Ai, meu Deus. Rápido. Ai, vai rápido. Ai, vai rápido. Ai, seria eu o primeiro. Seria, caralho. Porra. Essa aí é pra mim. Essa daí eu saí do nada, viado. Eu saí do chão. Pocou do moleque do lado ali. Porra, pai, que merda. Esse alternante, que merda. Sacanagem. Gostei muito da corrida de nata. Gostei muito. Gostou, né? Muito foda essa corrida. Eu ganho ainda, moleque. Não surgiu do nada ali. Foi do além, mano. E assim, e quando você queria ter um, e aí veio o outro? E aí tu tem dois. Aí é maneiro, né? Pô, mas a minha vida seria escrota sem as minhas filhas, cara. Eita, Nones. Eu esqueci que era GTA. Me vinguei da última. Meus parabéns, André. Pô, uma cuva aqui. Você merecia. Porra, David Jones. Nossa, essa aqui foi... Nossa. É a filha da p... Ai! Puta que pariu. Eu ia jogar em cima disso, puto. Cagou, mané. Ele liga a corrida e vai pra cima dos outros, cara. André? André não pode nada. Nesse condição tava, esse filho da puta. Quinta, né? David Jones. Eu tô aqui, mané. Bota na hora de surpresa e todo mundo subir lá junto, né? Eita, Doctor, filha da puta. Eu vou comer seu cu com farofa. Dizinha, eu tô preparado. Já comprou o KY? Já, já. Até fiz umas aulas práticas aqui. Não é menos. Aula prática. Aula prática de dar o... Eita. Caralho, encontrei uma mina aqui, viado. Achou. Achou. Eu sou eu. Escudiu, André. Vamos lá. Eita. Nossa, fica muito bugado quando você fica... Tá muito lento isso aqui, puta que pariu. Vai, meu filho. Vai lá. Na câmera não tá aí, primeira pessoa. Não, eu tô aí, primeira pessoa. A recomendação, né? E por isso que é bom não ler só o Good Luck, né? Não é. A câmera vai no... Eu acho que eu vou tomar no meu cu. Baixo do carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá, hein? Let's go. Maneralho, maneralho. Pro direito, boa. Aí. Nossa senhora, já quase errei. Ah, errei, mano. Errei. Errou. E olha só. Que horrível o carro. Esse aqui é ele. Puta que pariu. Caralho, o maluco morreu dentro aqui do bagulho. O carro ficou preso e fodeu. Caralho. Foda-se. Eu vou até, maluco. Vai, pede, não. Caralho. Aí sim. O carro caiu no conteiro. Caralho, ganada. Ó a ganada descendo aí. Ah, filho da puta. Caralho, essa foi maneira. Já que o dinato tá dando mole ali, né? Aproveitar. Ô, o carro caiu no canteiro. Se eu restaurasse ia demorar demais. Bora. Caralho, vocês tem caí. Caralho, eu vou saber que eu ia morrer, maluco. Quanto, mané? É, eu caí no mesmo lugar, no canteiro. Não tem sujeira, mané. Não tem? Não tem lugar, não. Deixa eu ver se consigo sair aqui. Não, dá sim, pô. É só sair por aí. Nossa. Vamos voltar. É uma merda, hein. Uma pique isso aí. Não, não tem como sair, não. Pô, sério? Ah, tem aí. Aí. Ah, entra em outro. Caralho. Caralho. Que merda, mano. Que merda, hein. Por isso que eu fui a pé. Já sabia que eu ia ficar bugado aqui. É, já é. Aí, foi, 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 foi. Ó, me mandou. Ah, filho da puta! Caralho, viado! Caralho, viu certinho no meu cu, mané? Que arregaçado. Ih, tu não vai sair daí? Não vou, caralho. Agora só volto o André Nemesis. Eu não vou, hein? Ah, então eu vou terminar. Ô, filha da puta! Podia ter pego uma de homem, né, Dinata? Eu ia ter pego essa arma do lado aqui. Cadê ele? Cadê ele? Deve estar lá embaixo, né? Olha lá. Estou lá embaixo, vovô. Estou correndo pra caralho. Estou correndo pra caralho. Pega a sniper, Dinata. Pega a sniper, Dinata. Pega a sniper, Dinata. Pô, tu pegou a mata passarinho, porra. Eu tinha que pegar boa. Estou descendo aí pra... Caralho, tomei, viado! Deixa eu ver o índio. Ai, fudeu! Ai, fudeu! Acho que o Ache-tepe-boto já tinha matado o Dinata. Dinata, deixa eu ver. Ah, fudeu! Fudeu! Caraca. Ah, não, deixa eu não. Deixa eu dar. Vai tomar no cu, Doctor. Ah! Ah! Foi, caralho! Puta que pariu, viado! Viado, eu, cara. Eu saio, Doctor. Eu escutei o pipipi. Vai tomar no seu cu, porra. O Doctor não vale nada, viado. Eu peguei a... Dava tempo de pegar a mais forte, mano. É. Vamos lá. . Amém.